Somos Mili e Rafa. Há um ano, iniciamos a viagem de nossas vidas. Nesse período, atravessamos cinco estados brasileiros e vivenciamos muitas experiências. Na estrada, fomos ajustando o nosso trailer home ao mesmo tempo que nosso estilo de viagem ia se revelando. Então, é chegado o momento de convidá-los a entrar. Fala, família nativa! Começando mais um vídeo da série Vida no Trailer. E hoje a gente vai convidar você para conhecer nossa casinha. Tira o sapato, tá? E pode entrar! Começando na sala, galerinha. Essa daqui é o nosso espaço para fazer as refeições, para trabalhar. Nós temos aqui, que é uma casa de baiano, duas redinhas. Os amigos do Rumo Itinerante que fizeram aqui, a gente comprou com eles. Bem bacana, bem útil, porque a gente pode guardar verduras, frutas, tudo que dá para pendurar aqui no trailer. Vocês vão ver que a gente utiliza bastante. Ainda falando em pendurar, nós temos aqui, ó, os ganchinhos. Gente, meu marido adora gancho. Tem aqui mais ganchos. Mais ganchos. Mas a gente utiliza todos eles. Aqui a gente tem um lugarzinho para deixar o celular, ó. E temos aqui três armários aéreos, né? Que são os nossos guarda-roupas. Guarda-roupa de Rafa. Guarda-roupa de Rafa sempre está arrumadinho. O meu eu arrumei hoje aí para mostrar para vocês. E aqui é um outro armário que a gente guarda, equipamento, outros objetos aí que a gente utiliza no fim. O Tino é uma seção armário. Vocês devem ter reparado aqui também. A gente tem os nichos, né? Que dá para guardar bastante coisa. Em cada lado tem um nicho também. E a gente aproveitando o espaço, ainda colocamos esses portas-trecos aí. Cada um tem o seu. Guarda as coisas miúdas, enfim. Ajuda aí na organização aqui do trailer-home. Debaixo de cada banco desse, a gente vai ter túlha. Aqui, essa daqui, Rafa costuma falar que é o coração do trailer, né? É a casa de máquinas. Aqui nós temos duas baterias estacionárias da Freedom, de 115 ampere. E nós somos abastecidos por duas placas solar de 155 watts cada uma. E está satisfazendo. E aqui a gente tem um inversor de 1500 de onda pura, que entrega uma energia de qualidade para a gente quando a gente precisa ligar o 220. E um carregador de bateria, para quando a gente liga na energia e quer abastecer a bateria. E aqui ainda tem um porta-trecos, ainda, que sobrou um espacinho ali. E aqui é o painel controlador, que a gente sabe a voltagem da bateria. Ela está bem abastecida agora, 15 volts. E onde a gente liga a bomba d'água, né? E do lado de cá, nós temos aqui uma tulha, que a gente guarda roupa suja. Ali tem também um organizador com as panelas, umas coisas maiores. E aqui a nossa sala, né? É uma dinete, na verdade, se transforma em cama. E eu vou fazer essa transformação aqui e mostrar para vocês como é prático. Tranquil, minha gente. Aqui dorme uma pessoa adulta, de forma bem confortável. Dá para receber visitas. E para completar aqui, a nossa janela, ela tem tela mosquiteiro e blackout. E um dos penduradores aqui, dos ganchinhos de meu marido, tem algo super útil aqui no trailer. Pensa que não, mas isso daqui a gente usa muito, viu? E o Tramontina também, nosso segurança aí, particular, sempre está com a gente. Então agora, bora para a cozinha? Vem cá, bebê. Na cozinha, minha gente, vamos começar com as coisas principais, né? Nós temos o fogão aqui com duas bocas. Temos um micro-ondas. Que, na verdade, na maioria das vezes, funciona mais como um armário. Temos uma geladeira que a gente converteu em 12 volts na gel box. A gente recomenda, funciona muito bem. Aqui, um pouquinho antes da cozinha, a gente tem os portas-temperos. Que acaba que ficou pequena, não cabe o tanto de tempero que a gente tem, né? Tem aqui, ó, um puxa-saco. Tem esses ganchinhos aí, que vocês viram que a Rafa gosta bastante de botar ganchinho na casa. Tem aqui o extensor do balcão. Isso foi algo que a gente pediu para a fábrica para fazer. Depois que a gente comprou o treino, ele ajuda bastante. Porque aí aumenta aqui o espaço de serviço aqui para a cozinha, né? É... Vai! Bom, aqui está a nossa plantação de hidropônicos. Aqui a gente separa o lixo. Esse aqui é o lixo orgânico. E o outro lixo, a gente coloca num saco, nesses ganchinhos aqui, ó. O lixo seco, né? Nós temos aqui uma pia. Lixo bem grande. Bem bacana de guardar temperos, codimentos e afins. Aqui é basicamente a nossa dispensa. A gente guarda o alimento, né? Que a gente compra no mercado e tal. E outros utensílios domésticos. Aqui está a nossa gavetinha com os talheres. E nesse último armário aqui a gente coloca prato, panela. A categoria dos acessórios, né? A gente tem um paninho de prato. Aqui tem outros acessórios. Papel filme, alumínio, papel alumínio e tal. A gente tem aqui em cima também uma clarabóia. Essa clarabóia é uma clarabóia bem legal. Porque ela tem duas funções. Tanto a função de exaustor. Como também a função de ventilador. Então quando está calor, normalmente a gente dorme com a função ventilador. É acionada, né? É agora, minha gente, entrando na parte do quarto. Essa camona aqui fez toda a diferença na hora da gente escolher o trailer, né? Porque a gente precisava de um ambiente bacana para descansar. A gente gosta de praticar esporte e tal. Então quando a gente viu os trailers dessa categoria, muitas camas pequenininhas, rafa grande, a gente já foi eliminando. Cama pequena a gente não quer. Cama pequena a gente não quer. E aqui o trailer da S-Trailer atendeu muito bem. É uma cama extremamente confortável. Nós somos Ivan Nutelinha, viu? Aqui a gente tem uma TV. A gente assiste até Netflix aqui. Que a gente tem esse aparelhinho, ó. Que pega os canais, né? Na internet e tal. Tem uma surpresinha aqui. Tem uma surpresinha aqui, minha gente. Que não são os ganchinhos. Os ganchinhos não são mais surpresas nesse trailer home, né? A surpresinha é isso daqui, ó. É o violão que, sabiamente, aqui, Rafa colocou o suporte de bike que a gente comprou, que tinha. E que, na nossa casa, né? Quando a gente tinha a casa. E aí ele achou que poderia encaixar um violão e realmente encaixou. Brincadeira. Aqui é a nossa janela lateral do quarto de dormir. Quem segue lá, a gente no Instagram, sabe que a gente sempre posta foto dessa janela. Então, a gente sempre procura estacionar o trailer de uma forma que dê uma visão bacana aqui pra essa janela. Essa é a nossa visão aqui, ó. Estamos em Santa Terezinha, né, galera? No Bike Park, na Fazenda Bastião. Bem bacana. Aí, todas as nossas janelas aqui, elas têm também a função de tela mesquiteiro e blackout. Na lateral aqui, né, da cama, a gente tem também esse porta-trecos, que a gente guarda as coisinhas, assim, rápidas, que a gente quer fazer uso, né? Aqui em cima tem um ar-condicionado, que, francamente, a gente não utiliza nem ar-condicionado nem micro-ondas, né? São dois utensílios domésticos aqui, que como o trailer deu a pronta entrega, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria não ter. Primeiro que nossa placa, né, nosso sistema de energia não consegue atender esses eletrodomésticos. E, segundo, que é um espaço muito grande aqui, que ocupa os ar-condicionados, eles são ar-condicionados pra casa, né? Então, quando você coloca eles em movimento, acaba dispensando mais energia de manutenção e tudo mais, né? Então, não acho que seja uma boa ideia. A gente prefere, né, pelo que a gente já pesquisou, um climatizador. Seria mais interessante pra gente aqui, atendendo a nossa necessidade. Lembrando que cada viajante vai ter um perfil, uma necessidade diferente. A gente tá expondo aqui essas questões, porque, às vezes, é importante pra você aí, do outro lado, refletir sobre, né? E temos aqui também mais dois armários aéreos. Gente, esse trailer é muito espaçoso. Dá pra guardar muita coisa e a gente tem que ficar se policiando pra não ter muitas coisas, né? E aqui nesse armário a gente coloca mais, tipo, roupa pijama e roupa miúda, meias e roupas de baixo, né? E ainda tem um outro ali. Ai! Ai, ó, vida real! É assim, galera, é massa. Não vamos cortar isso, não. E também vem biquínis, outras coisas aí de... São minhas, esse armário aqui é meu, de coisas que... Não interessa falar. Todos armários são. Não, não. Aqui também nós temos outra janela, o mesmo sistema, né? São três janelas ao total. E agora tá faltando... Quarta janela. Ai, desculpa. Tem essa quarta aqui, gente, que ela é pequenininha. E agora tá faltando conhecer o banheiro, né, bebê? O banheiro também é um lugar que a galera se apaixona quando conhece aqui o trailer. Fala assim, não acredito que vocês têm um banheiro desse tamanho. Vocês têm um banheiro desse tamanho. Olha, minha gente. Filma aí, bebê. Só pra galera sentir aí, ó. O bleeput. Então, gente, esse box é gigante. Tipo, dá até pra tomar banho de duas pessoas. A gente tem um espelho maravilhoso. Maravilhoso. Com o nosso porta-pote. A gente tem um vídeo que a gente explica tudo sobre esse porta-pote. E eu vou deixar aí no cardzinho pra vocês, né, quem tiver interesse, assistir. Uma coisa interessante aqui no nosso banheiro. A nossa pia, ela tem também um filtro, né? Então, aqui é a água normal. E aqui é mais um filtro. E vocês vão entender quando ver a parte externa do trailer. A gente vai mostrar. A gente tem um sistema de filtragem aqui bem eficiente, né? São vários filtros pra gente conseguir ter uma água de qualidade a um custo acessível, né? Aqui nós temos dois nichos aqui aéreos que a gente guarda bastante coisa. Um porta-toalha, um porta-toalha de rosto. Aqui mais nicho, espaço pra guardar. Ali embaixo a gente guarda produto de limpeza. Aqui a gente guarda os produtos de higiene pessoal. Olha, galerinha, como que é espaçoso. E o nosso chuveiro aqui, ó, mostra aqui bem. Ele é um monocomando. A gente tem água quente com aquecimento a gás. Aqui nós temos uma lixeirinha. Que se você for em casa de utensílio doméstico, vai ver que é um porta-macarrão. Mas que encaixou direitinho aí nesse cantinho. A vida de trailer, de van, em veículo recreativo tem dessas coisas. A gente vai adaptando o que a gente acha nessas casas de utensílio que cabe bem aqui usando de outra forma, né? Tem vários exemplos. Temos a nossa segunda clarabóia aqui que a gente vai mostrar pra vocês. É uma clarabóia mais simples. Mas assim, gente, clarabóia no banheiro é vida. Finalizando aqui, os ganchinhos de mi marido. Muitos ganchinhos. E outra coisa que a gente colocou aqui também foi o prendedor de porta, ó. Porque aí, se a gente quiser deixar a porta aberta, é tranquilo. Ou se quiser fechar, tem aqui o post-lock e a gente deixa fechadinho. E agora, galera, eu vou apresentar pra vocês a área externa do trailer, né? Nosso quintal. Nós temos um todo bem fácil de ser montado. Aqui a gente coloca as regulagens dele e aí conseguimos subir, voltar, pra colocar do tamanho e da altura que a gente quiser. Depois nós travamos lá em cima, que ele fica bem seguro. Esse toldo aqui é bem forte, viu, galera? Já pegou vento forte. Pra mostrar pra vocês, eu vou recolher ele aqui. E aí, quando a gente vai viajar, a gente trava ele lá, ele vai preso. Aqui nós temos uma cozinha externa, que ela fecha, né? Ela é retrátil aqui, a gente fecha aqui e guarda direitinho. Mas aqui ela tá montada. Uma pia maior do que a de lá de dentro. E aqui a gente guarda alguns antecílios de limpeza. Temos também um chuveirinho aqui pra dia de praia. E um fogão, uma boca. Que a gente utiliza mais pra fazer fritura, essas comidas assim, que suja mais, né? Agora eu vou desmontar pra vocês verem como é prático, ó. Eu tenho que desenroscar essa parte de cima aqui da... E dar uma molhadinha aqui. Normalmente eu guardo esse aqui aqui dentro. Retiro essa parte aqui. E pronto. Só fechar. Pronto pra estrada. Do lado de fora aqui ainda, nós temos aqui os acessos das tulhas. Ele tem esse prendedor aqui que ajuda bastante. Eu abro aqui e seguro a porta aqui em cima. Pra poder utilizar. Essa sapateira a gente fez porque otimizou o nosso espaço, né? Aqui tudo é bem aproveitado. Então a gente guarda duas malas ali pra fazer eventuais viagens sem o trailer. Que às vezes acontece de vez em quando, né? Desse lado aqui do trailer, é o lado que fica um acesso maior pra tulha, que é a parte que fica embaixo da cama, lá dentro do trailer. Onde a gente guarda um forno elétrico, algumas ferramentas. Aqui em cima nós penduramos aqui um pendurador de roupa daqueles de chão. Então a gente utiliza quando vai lavar roupa. Esse rodinho aqui pra lavar o carro. E ainda sobrou bastante espaço ali pra guardar uma feira, alguma comida que a gente compra no mercado. Seguindo a sequência desse lado de cá, aqui é onde é o aquecedor de passagem, que a gente chama, né? Que a nossa água lá dentro do banheiro, ela é aquecida a gás. Então quando a gente aciona lá dentro, ele liga o fogo aqui e aquece a água. E a gente consegue tomar banho quente. Nossa caixa d'água aqui, ela é de 220 litros. E a gente, pra abastecer ela, eu passo por um sistema de filtragem pra gente ter uma água de melhor qualidade. Esse aqui é um pré-filtro, né? Aqui é um filtro de carvão ativado. E lá dentro a gente tem um outro filtro dentro do banheiro de carvão ativado também. Então assim a gente consegue ter uma água de melhor qualidade porque a gente tá rodando vários lugares, né? Então isso pra gente é de extrema importância. Aqui é onde a gente consegue ligar o trailer na energia. É, a gente conecta aqui e aí consegue ter energia pra funcionar o ar-condicionado, micro-ondas, coisas que a placa solar não dá conta de tocar, que fica lá em cima. No fundo aqui do trailer tem o estepe, que a gente ainda não precisou trocar. E espero não precisar utilizá-lo. Por final eu esqueci de falar que aqui tem uma luz do lado de fora que auxilia a gente bastante aqui. A gente gosta muito de lavar a louça aqui nessa pia que é maior, né? E a gente utiliza muito essa luz aqui externa. Essa mesa aqui é gigante, galera. Então assim, quando junta muita gente, dá até pra umas seis pessoas comerem aqui tranquilamente. Aqui que a gente chama de garagem, fica a parte externa do ar-condicionado. A gente leva uma escada pra dar manutenção em cima do trailer, nas placas solares. E pra eventuais pegar alguma fruta também na estrada. E um botijão de gás normal, igual de casa, de 13 quilos. Que abastece o fogão duas bocas dentro do trailer. Uma boca fora do trailer aqui, em outro fogão. E o aquecedor de passagem. Falando do chassi do trailer, que foi uma das coisas que ajudou a gente a tomar também essa decisão de comprar esse equipamento. É que ele é um chassi da Alco. A Alco é a líder mundial em chassi de trailer. Então eles têm experiência e referência no assunto. E ele tem um freio que a gente chama freio inercial. A partir do momento que o trailer tende a empurrar o carro, ele aciona o freio de mão que está aqui e aciona o freio que tem lá. E é bem tranquilo pra descer serra. A gente não teve nenhuma dificuldade. Ele realmente segura, até segura o carro assim. Eu achei bem bacana. A gente coloca aqui, quando a gente para, é um cadeado de trailer. Ninguém nunca ouviu falar de alguém roubar um trailer, né? Mas eu não estou querendo pagar pra ver, né? Então eu coloquei esse cadeado aqui, porque a gente fica tranquilo. A gente faz quatro conexões no carro, quando a gente vai engatar o trailer. Primeiramente, a gente engata a bola do carro aqui, nessa parte. Então a gente usa esse sistema de manivela aqui, pra auxiliar a gente bastante. Nessa parte de suspender o trailer e abaixar. É bem tranquilo. Depois a gente conecta a parte elétrica, que funciona as luzes do trailer. Depois a gente põe a corrente de segurança, que é obrigatório por lei aqui no Brasil. Então a gente coloca e engata no carro. E por último, a gente engata o freio de mão do trailer no carro também. Que é por legislação. A gente faz essa conexão também. Essas duas partes aqui. E aí a gente anda dentro das normas do Brasil, né? De trânsito. Uma vantagem muito grande que a gente acha que é ter o trailer, e que a gente gosta bastante. Lógico que isso é pessoal. É que esse trailer, ele tem quatro sapatas. Mostra ali, amor. As sapatas. Esse sisteminha aqui. Que auxilia da seguinte forma. Quando a gente estaciona o trailer, a gente regula essas sapatas. E a gente consegue sempre colocar o trailer nivelado. Então na hora de dormir, independente do terreno, se ele estiver inclinado. A gente consegue estabilizar o trailer e poder dormir tranquilamente. É isso, galerinha. Esse foi o tour do nosso trailer. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez com carinho. E vale umas ressalvas agora aqui no final, né? Nenhum equipamento vai ser perfeito. É difícil você encontrar um equipamento perfeito. Aqui no trailer, a gente, como foi a pronta entrega, fomos fazendo os nossos ajustes. E se encontrando até no movimento da estrada, pra quem é iniciante, você vai descobrir no próprio caminho o que é bacana pra você, o que não é. Porque o que pode ser legal pra gente, pode não ser legal pra vocês. Vai depender muito do estilo de cada um. Isso é muito pessoal. De uma forma geral, a gente está bem satisfeito com o nosso equipamento. Nosso equipamento foi produzido pela S-Trailer. Uma fábrica que fica em Canoinhas, em Santa Catarina. pós-venda bem bacana. Então, sempre que a gente fica na dúvida, alguma coisa, a gente sempre pergunta pra o Altair lá. E ele está disponível a nos atender. E a gente está bem satisfeito. E vamos desgravar essas rotas nativas, hein? Vem com a gente? Bora! E agora, galera, eu vou apresentar pra vocês a área externa do trailer, né? Nosso quintal. Nós temos um toldo bem fácil de ser montado. Nós temos um toldo bem fácil de ser montado. Só não está conseguindo aqui agora, não sei porquê. Nós temos um toldo. Vou começar do começo, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.